Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Aqui no Mercado Balneário, o Mercado Rede Forte, aqui em Tapes, a Erva Mate Ximango está com uma forte parceria. E claro, quem ganha um grande presente é você. Está aqui esse cheque de R$ 150,00 em compras aqui no Mercado Rede Forte, Mercado Balneário. E eu estou aqui com o Eduardo mais uma vez. Eduardo, muito prazer em te receber aqui na Lagoa TV. A gente vem hoje para fazer esse sorteio. Nessa urna aqui, temos diversos nomes de pessoas que compraram o pacote de Erva Mate Ximango, experimentaram, já são chimangueiros e estão participando então dessa promoção. Eduardo, como é que é essa promoção em parceria com o Mercado Rede Forte e principalmente Erva Mate Ximango e Erva Mate Qualidade aqui no Rede Forte? Isso mesmo. Aqui na compra de um pacote de Erva Mate Ximango de quilo, de meio quilo ou chás, você concorre a esse cheque de valor de R$ 150,00 em compras no Mercado. Tá certo. Então nós vamos conhecer agora o ganhador. Eu vou colocar a mão aqui sem olhar. Vamos procurar aqui, vamos revirar bem. Olha aqui, vamos lá. Pegamos o nome aqui. Katiane Souza. Katiane Souza, é isso, né? Isso. Katiane Souza. Eu vou colocar aqui qual a bebida símbolo do Rio Grande do Sul. A resposta está certa. Chimarrão. Eu vou só tapar o número de telefone dela aqui. Ronaldo, vou mostrar aqui então. Katiane Souza é a ganhadora dessa promoção, desse cheque de R$ 150,00 da Erva Mate Ximango e também do Mercado Rede Forte, Mercado Balneário. E agora nós vamos lá para casa. Vamos junto lá com o Eduardo e também com o Douglas aqui do Mercado. Nós vamos lá entregar esse cheque de R$ 150,00 para Katiane Souza. Vamos conferir. Chegamos à casa da dona Katiane aqui na Rua Havana, no Balneário Rebelo. Dona Katiane, tudo bem? Gosta de chimarrão? Comprava lá para o meu serviço, né? E colocava o meu nome. Ele disse, ah, coloca aí teu nome, Kat. Aí eu parecia com o meu nome. Agora a senhora vai levar uma pacoteira, pelo menos para a patrô, então. Vou. Vai garantir, pelo menos o dela a senhora vai garantir. Vou. Então tá. A gente veio trazer aqui, esse é o Eduardo, da Erva Mate Ximango, Douglas, do Mercado Rede Forte, Mercado Balneário. Está aqui um cheque de R$ 150,00 para a senhora fazer compras lá no Mercado Rede Forte. A senhora gosta de comprar lá no Rede Forte? Só compra lá todos os dias, bota o ponto lá. Todo dia, então. Todo dia. Está aqui, então. Um grande prazer entregar esse cheque para a senhora. Após o sorteio lá no Mercado Rede Forte, nós estamos aqui no centro da cidade de Itapes, onde tem, claro, o Erva Mate Ximango. Eduardo, fizemos o sorteio e entregamos para a dona Catiane, que gosta de um bom chimarrão. A patroa, principalmente, é quem gosta de um bom mate. E ela vai aprender agora contigo, Eduardo, como fazer um bom chimarrão. Como é que é o jeito certo de fazer um mate? Vamos ensinar, então? Primeiro, para a erva boa, né? Ximango, né? Então tá, vamos começar pela erva. Na hora de escolher no supermercado, você já sabe, passa lá no supermercado Rede Forte ou nos melhores supermercados aqui da cidade de Itapes, você encontra essa erva aqui, ó. Erva Mate Ximango. Passa lá e pega a erva Mate Ximango. Comprei meu pacote de erva, estou com a minha cuia na mão. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é botar a água e esquentar, né? Você deixar no ponto. Qual é a temperatura ideal da água? Ah, de 80 a 85 graus. 80 a 85 graus. 70 graus, então, é água fria. É água morna. Digamos, no grosso modo, tu vai ter uma água chiada mais forte, que é onde a Ximango se aceita bem, porque vai dar um chimarrão saboroso. E não vai queimar, não vai ficar aquele gosto de queimar, não vai ficar lavado. Então tá, vamos conferir, então. Coloco a erva na cuia, é isso? Isso. Vamos fazer do jeito tradicional, só do meu jeito, né, que é fácil fazer com a colher. Então eu faço com a colher, tá certo. Mas se eu quiser em casa, usar a mão pra fazer o topete no temperador, tu faz do jeito que tu deve achar, né? Mas eu gosto de fazer assim, que também fica muito bom. Essa erva é a moída grossa? Essa aqui é da moída grossa. E a Ximango também tem outras linhas, né? Como, por exemplo, a erva Mate com menta e também com coco, que é uma novidade, né? Sim, sim. Bom, aqui a primeira parte está pronta. Agora vamos entrar com água quente. Deixa eu te ajudar aqui, hein? Água quente direto. Até a metade aqui, ó. Se tu preferir, tá pronto o chimarrão. Mas nós vamos enfeitar ele. Daí, vamos fazer um topete. Com a colher vamos fazer um desbastar aqui, fazer, afirmar o barranquinho. Conservador, a gente alisa. Dá uma firmada na erva. Dá uma firmada, fica bonitinho, né? Fazer um agrado. Bom, vamos fazer um desenho agora. Vamos pegar um coador, porque todo mundo deve ter um coador em casa. E dar um chuvisco de erva por cima. Tá pronto. Mas vamos fazer um desenhozinho, com a própria colher. Dá pra fazer um desenho com a colher ainda. A colher a gente faz um desenho, ó. Porque hoje é sábado, a gente faz um chimarrão bonito, né? Claro. Hoje faz aquele chimarrão topetudo, aquele que é pra tomar com a patroa em casa, né? Ou com os amigos. Tá pronto. Água quente. E a bomba. Tá, mas não precisa tapar a ponta da bomba? Eu não uso. E eu acho que não precisa. Faz o teste. Vamos lá, então. Vamos experimentar. É, tia. Não entope. Erva mate chimango. A venda nos melhores supermercados aqui de tapes. E aí E aí E aí